Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje temos aqui um patch note que saiu do Stalker 2 De algumas coisas que eles vão mudar, algumas coisas que eles vão melhorar E coisas que eles já estão mirando pra mirar Mirando pra mirar é bom, né? Que eles estão mirando pra arrumar em futuros updates Um deles é um problema que eu vejo a galera relatar bastante lá no Xbox E vamos comentar sobre isso aqui Então antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal e só uma mensagem aí pra vocês, ó Finalmente chegou a Black Friday da Alura Agora com até 50% de desconto na matrícula Agora é a oportunidade de você se matricular na maior escola de tecnologia do país, galera Esse é o maior desconto do ano que vai ter na Alura E agora é a hora de você aproveitar E aproveita mesmo porque isso aqui é por tempo limitado, tem poucos dias aí A Alura ela te dá diversos cursos Então com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os catálogos de curso que estão lá E isso é bom pra caramba Então você pode estudar IA, Data Science, Programação, edição de vídeo Esse é o momento ideal E com o link na descrição nosso aqui, ó Você já acessa lá, você ganha uns descontinhos Então vai lá dar uma conferida na Alura que é bravo Então galera, saiu aqui uns patch notes do Stalker 2 Não é um patch note muito grande ainda Então assim, ainda estão começando a corrigir alguns problemas Falando pra vocês aqui o que eu já tinha comentado Eu particularmente experimentei poucos problemas ruins no Stalker Tem aqueles bugzinhos bizarros Tipo, uma hora eu fui falar com o NPC e ele tava sentado Ele ficava levantando e sentando, levantando e sentando Tem uma área do jogo, inclusive, que eles tem que arrumar Que é um bug bizarro, pelo menos tá acontecendo comigo Que é a textura das paredes Eu não sei o que aconteceu com a parede ali Olha aí o vídeo, eu vou deixar aí pra vocês A parede fica flicando E assim, não foi um momento Essa parte é assim Pelo menos pra mim Fala aí se você já chegou nessa parte Que ela é da quest principal Se fica assim também pra vocês Não adianta fechar o jogo, abrir o jogo Essa área é assim Sair dessa área e voltar Ela continua assim É bugada a parede dessa área Então tem muitas coisas ali que eles precisam arrumar Mas eu não tive problemas de bugs de progressão ainda O pior bug problema que eu tive foi de crashes E eu até relatei aqui De um crash que quando deu Eu tive que reiniciar o meu PC Então é brabo Mas, né A gente sabe todo o contexto e o cenário que o Stalker foi desenvolvido E eu torço que com esse sucesso que o jogo fez Eles continuem trabalhando duro pra deixar o jogo tinindo pro público E eles não deixem o jogo de lado É o mínimo que eles precisam fazer Como reconhecimento Como a galera ter confiado apesar de tudo o que aconteceu E ter tolerado os problemas do Stalker 2 Eu acho que o mínimo que eles tem Que é entregar um jogo redondo Fazer um negócio tipo o Larian Studio fez Que por tempos, até agora Quase eles continuam lançando updates E melhorias pro jogo Eu acho que o Stalker precisava fazer isso E espero que eles façam isso Enfim Vamos dar uma olhadinha aqui Nos patch notes do game E a gente vai ver aqui Algumas correções que teve Que não foram correções gigantes não Beleza né Eles falaram aqui Deram uma mensagem Que é o primeiro patch Durante a semana Pra vir Tanto no PC quanto no Xbox Então é o primeiro patch Durante a semana Pra vir Então deve ter mais de um patch Talvez semana que vem O game saiu alguns dias Ainda é surreal E nem os caras acreditam Que o jogo saiu E nós estamos seguindo O feedback de todo mundo De todos os tipos possíveis E da forma cuidadosa Pra mais de um milhão De Stalkers na zona Cara eu não consigo falar na zona E não pensar coisa errada Enfim Obrigado por ter jogado Isso significa o mundo pra gente Eu sei que vocês tiveram que lidar Com algumas coisas na zona Mas aqui vamos nós E aqui nós temos o patch De atualização do jogo Tá Eu vou dar uma traduzida Não vou traduzir não Eu traduzo aqui Acho que é melhor né Porque senão fica bugado Os termos Correções de crashes Tá Então aqui ó Um problema que eu tenho bastante Problemas de alocação De memórias e falhas Que antigamente causava O jogo de fechar De uma forma inesperada Particularmente em torno De renderização Mashes de esqueletos E relações E cenas De quests também Então tinha alguns problemas De alocação de memórias Se poderia fazer o jogo crashar Espero que isso melhore Os meus problemas de crashes Tá É um negócio Que vai ser bem vindo Se eles arrumarem Progressão na quest principal Problemas de progressão Na quest principal Eu não tive problemas De progressão na quest principal Até agora Alguns bugs Bloqueando a progressão Da quest principal Tomara que eu não tenha pego Não pegue isso Até a gente corrigir Acho que eu não vou pegar NPCs ficando presos em objetos Eu já vi acontecer Marcadores incorretos De quest Não vi E problemas Com cutscenes Tá Também eu não cheguei a ter Mas valeu Eu tô só falando Pela minha experiência Óbvio que minha experiência Não é regra pra todo mundo Tá galera Como eu falei Eu acho que eu peguei poucos bugs Porque eu vi a galera Relatar no stalker Vão revisar as main quests Como visões de uma verdade E um silêncio menor Pra garantir transições Mais suaves Evitando casos De os jogadores Não serem capazes De conseguir proceder Na quest Depois da transição Dessas cutscenes Aí dessas quests Tá Não 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 tava sabendo disso Ajustes e balanço Nos jogos Ó Consertado Consertado O preço Das armas Com upgrades Instalados Comparado Com o seu valor Sem os Sem os Sem os Attachments Então eles vão Consertar Os preços Das armas Com upgrades Comparado Com o valor Dela Sem Então assim Eu acho que as armas Estavam baratas Se não me falha a memória Quando você coloca Alguma coisa nela Algum upgrade Algum attachment Na arma Tipo Você pegou Colocou um silenciador Na arma Eu acho que Ele não tava vendendo Pelo preço correto Agora ele vai ser vendido Pelo preço correto Comportamento de NPC Incluindo o jeito Que eles agem Quando estão Durante as emissões E a falta de Abrigo durante as emissões Emissões são aqueles eventos Que a gente tem né Que Começa a tomar dama Você tem que esconder Então eles vão melhorar O comportamento dos NPCs Eu tava observando isso Esses dias Os NPCs são meio desengonçados Eles saem entrando no lugar Assim mas é meio esquisito Tem uns NPCs Meio estranhos ali Mas comigo até que Funcionou normal Cenas Melhorias de visuais Incluindo Perda de animações faciais NPCs colocados Em locais errados E inconsistências visuais Como cabeças tiradas E roupas Atravessando o corpo né Eu não vi isso da cabeça não Tem que ser engraçado Qualidade e estabilidade De melhorias E dos efeitos visuais Do jogo Então assim Já vamos ter umas melhorias A princípio Interessantes tá Problemas de softlock Problemas onde jogadores Eram incapazes de fechar A janela de troca Quando colocar uma arma No slot errado Enquanto jogando Num gamepad Ó Por enquanto A gente não teve a correção Do bug Que a gente trouxe aqui No canal De dinheiro infinito Dá uma olhada lá Aproveita Faz um save Mesmo que vai ficar sem graça Faz um save Pra você ter um save Com dinheiro infinito Só pra depois Você fazer de rolê Se você quiser Porque pode estragar Um pouco a sua diversão Com o jogo Mas faça Porque eu não sei Se isso aqui vai Aqui Isso aqui é outra coisa Que ele tá falando Mas não sei se isso vai melhorar Com esse update Pode vir Naquele shadow né Que as vezes eles não falaram E vai vir na correção Melhorias de Interface de usuário As notificações de quest Agora são mostradas Corretamente Durante os diálogos Textos corrigidos E interações Prompt Pop-up de interação Ali que sumiram Coisas que serão Aqui ó Isso aqui que eu falei Que é importante Que eu vejo muita gente reclamar Coisas que serão Feitas em futuros updates O analógico stick Com zonas mortas Cara eu vi muita gente Falar disso Que tá jogando no controle O analógico Ele fica com Aquela dead zone Aquela zona morta E E assim Eu vi demais reclamar Eu como eu jogo No teclado e mouse Não tive esse problema Mas foi algo que eu vi Quase que unânime De reclamação Então vão ser consertados Infelizmente em futuros updates Não é nesse Mas eu acho que não deve demorar Pra eles já avisarem assim E Alive System Bug Fixes O Alive é basicamente Um sistema de Vida alternativa dos NPCs Como o mundo funciona Quando você não tá olhando Basicamente isso Uma vida secundária É um patchzinho Simples a princípio Mas De boa De boa Vamos torcer pra que Eles vão trazendo Mais melhorias ainda Que esses crashes Ficam bem melhores E vamos torcer Para o jogo Ficar bem tinindo Agora Que eles receberam Um bom apoio Do público Muita gente jogando O jogo bateu Mais de cento e poucos mil Mais de cento e vinte mil As jogadoras na Steam Excelente número Para o Stalker 2 Torço para o futuro Do jogo Vamos torcer Para que fique Tudo tinindo E que o jogo Funcione muito bem E principalmente Que eu ouvi muita gente Falar que vai Muito jogar Mas vai esperar Um pouquinho mais Para jogar na frente No futuro aí E espero que eles façam Isso o mais rápido possível Para a galera jogar Porque o jogo é bacana Estou gostando muito Do Stalker 2 Mas enfim É esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijão de abraços Um beijo para você Até a próxima E tchau, tchau